Um pequeno boneco de pelúcia capaz de arrancar um sorriso. Agora imagine só o que vários podem fazer. O centro ganhou piso emborrachado, cercadinhos, andadores e muitos, muitos brinquedos para criançada. É nessa área de 72 metros quadrados cheios de crianças e brinquedos é que os sorrisos e as esperanças ganham cada vez mais espaço. Esse espaço, essa condição que estamos dando para essas crianças é alguma coisa inovadora que nos emociona muito e nos deixa muito felizes. Perto da nova brinquedoteca, as mães também ganharam um presente, uma lavandeirinha novinha em folha e ainda 40 novos berços e colchões que vão atender as detentas que são encaminhadas ao centro de referência gestante quando completam sete meses de gravidez. É um espaço que vai trazer muita alegria para nós e vai proporcionar outras atividades a qual não tínhamos espaço para poder tê-las. Agora nós temos. Essa unidade é o único exemplo no Brasil de um espaço diferenciado, dedicado a mães que estão privadas de liberdade, que estão cumprindo pena com seus bebês. Mas o que o Estado tenta fazer aqui é oferecer um tempo diferenciado para fortalecimento dos vínculos da relação entre a mãe e os filhos. É uma obra feita com o apoio de empresas parceiras, no caso da Construtora Uni, que doou toda a parte dessa construção, dessa nova construção. Estamos oferecendo uma secadora industrial para resolver um problema operacional que essas mulheres enfrentavam no dia a dia. Estamos oferecendo brinquedos, berços, ou seja, estamos ajudando, dando uma pequena contribuição a esse grande esforço que o governo do Estado vem fazendo no sentido de humanizar os presídios em Minas Gerais. 47 crianças vão ser beneficiadas com a área de convivência, o que contribui para o desenvolvimento físico e social dos pequenos. E o mais bonito, incentiva ainda mais os laços de afeto entre mãe e filho. E aqui é o canto deles, eles merecem, porque eles não têm culpa dos nossos erros. Então, tudo que a gente puder dar de melhor para eles, a gente se sente muito feliz.